Gente, bom dia! Estamos em Mundau, um lugar maravilhoso. Nós estamos sendo apoiados por essa pousada. A gente está parado aqui no estacionamento deles. E agora a gente vai tentar ver uma das maravilhas aqui da região, que é maré bem baixa. Hoje a maré está 0,3 e já se formam algumas piscininhas. Vou tentar mostrar hoje para ver se está bonito, senão amanhã a maré ainda está um pouco mais baixa, que é 0,1. E eu vou mostrando para vocês tudo o que vai acontecer nesses dois dias. Essa pousada está nos apoiando com estacionamento, lugar seguro para a gente ficar, luz, água. E uma refeição, pousada das marés. Vamos lá! Olha só para essa vista, gente! A gente desce aqui essa ladeirinha. E estou aqui torcendo. É 8h40, o horário previsto para a maré bem baixa. Onde aparecem as pedras. Vamos lá ver! É muito importante para a gente que está viajando, ter apoio de lugares seguros para a gente parar, porque a gente para com segurança, a gente tem certeza que vai ter água, vai ter luz. E quando é um lugar lindo assim, gente, o prazer é dobrado. Olha! Aqui deve ser um restaurante para atender quando o pessoal está na praia. Olha só! Quanto verde! E lá vamos nós para a praia. A maré está descendo. Daqui a pouco ela vai estar bem mais baixa. E hoje, essa maré, ela está com 0,3. E amanhã vai estar com 0,1. Já falei isso, né? E a gente tem que andar alguns quilômetros. Mentira! Alguns metros. Sabe, toda vez que eu chego num lugar assim, eu agradeço a Deus a oportunidade que a gente está tendo de conhecer todos esses lugares maravilhosos. Maravilhosos! I see you watching me When we're with our friends It's definitely something in the air So let's take you from there Cause I know you want it Afraid to let it show up And I know you need it Why don't we let it grow, grow, grow Why don't we let it grow, 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 grow Olha que água mais transparente. Calma que lá Eu vim de sandália Porque é muita pedra Olha só Que lindo Peixinho, peixinho Peixinhos Que lindo Mamãe Vem ver Quilão Grow, 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 grow It grow stronger for everyday We just can't keep it away I think you're moving for someone Yeah, yeah Takes a place I see you watching me When we're with our friends There's definitely something in the air So let's take it from there So let's take it from there Why, why don't we let it grow, 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 grow And I know you need it Why don't we let it grow Why don't you want it, grow, grow, grow I was walking here, then I stopped and I was disconnected Then there was a little girl from there with everything, stuck on my finger But it was a little girl, I think he thought that I was a cat I gave a shout Oh, my God of God, my God, look at this Look at this, my love of God See you Here it goes by water And water and water and water Now you should gather water And the sun and water And yes Now you may be white Se inscreva no canal 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 E aí 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 Se você não está inscrito no nosso canal, você clica aí embaixo, se inscreve e não esquece de ativar o sininho de notificação. Tchau!